Eu quero mostrar para vocês algumas funções, principalmente dessa versão mais atual, que é a 1.9.3. O Cerato, eu tenho... Tem muita coisa aqui que vai só para quem está lá, quem está assistindo ao vivo aí, porque tem a tela. Por exemplo, o Remapping, você pode remapear algumas funções do software. Ele é uma função que vai muito bem nesse mixer, porque esse mixer tem muito botão que pode ser remapeado, mas funciona também em outras controladoras ou outros mixers, por exemplo, o mixer da Rainy, o 602. Você pode também remapear bastante coisa e é super simples fazer essa assinatura, né? Você assinar um botão para fazer alguma outra função. Então, você só simplesmente vem aqui no botão MIDI, aqui no alto da tela, E onde você passar o cursor, que ele aparecer uma janela, significa que aquele botão ali pode ser assinado, pode ser mapeado. Então, por exemplo, eu costumo mapear, eu uso muito essa função aqui, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, que é o Pitching Time. O Pitching Time, ele é um plugin que, quando você compra, ele aparece no lugar do Key Lock. Normalmente vem o Key Lock, que é a função de segurar a nota. Quando você altera a velocidade da música, ele segura a nota. Uma bruxaria que eu não consigo entender até hoje, como os caras conseguem fazer isso. Porque parece fisicamente impossível que você acelere um som e o tom do som não suba, né? Ou, ao contrário, você diminua e ele não caia. E aí, o Key Lock, ele já faz isso muito bem. O Key Lock é nativo do Cerato. Mas, quando você compra o plugin, esse plugin entra no lugar do Key Lock, ele faz a mesma função, porém, ele aguenta uma alteração maior, um end maior de Pitch. Então, você pode, de repente, colocar uma capela 30% menos de velocidade, e ele ainda consegue manter o tom. Eu uso muito essa função, porque, às vezes, eu quero fazer uma mixagem e trocar o Pitch, e eu quero que as pessoas notem que o tom está caindo. Normalmente, eu uso, fica ligado, porque eu quero fazer a mixagem, se eu for alterar 5%, 6% de BPM, e o Pitching Time está ligado, a música vai estar mais rápida e não vai dar para perceber, porque está o mesmo tom. Mas, às vezes, eu quero, é intencional que eu troque o tom. Ou, quando eu estou fazendo o Squatch, porque o Squatch, apesar do Pitching Time, conseguir entender que, quando você desacelera muito, você quer o som, às vezes, ele não é muito real. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o Pitching Time. Se eu soltar devagar, ele consegue perceber que eu queria fazer muito devagar e abaixa o tom. Só que, às vezes, ele perde um pouco do tempo para sentir se ele tem que realmente segurar a nota ou não. Então, o Squatch pode sair estranho. Principalmente, quando você faz B-Jungle usando o Stop. Às vezes, você dá o Stop e ele não consegue fazer com perfeição esse som caindo. Então, às vezes, eu quero ou, intencionalmente, mudar o tom de uma capela, ou fazer B-Jungle, eu desligo esse botão. Para eu não ter que vir aqui toda hora, ficar clicando nele aqui com o mouse, eu assinei Shift Parâmetro. Esse de cá, eu ligo o da esquerda e esse da direita. Porque essa função, ela não tem um atalho aqui. O software tem muito mais função, muito mais funções do que botões aqui no Mixer. Então, não dá para controlar tudo pelo Mixer. E algumas funções que não estão aqui, você pode mapear, você pode criar a sua maneira de trabalhar com elas. Esse Mixer tem uma coisa muito interessante, porque, além de você poder mapear esses botões, alguns principais botões aqui, inclusive o botão rotativo, você pode entrar, por exemplo, eu estou aqui no Roll, se eu segurar Shift Roll, essa parte aqui já é mapeável. Ele já entra em uma outra página, eu já tenho esses botões aqui, eles estão limpos, para eu poder assinar alguma coisa. Ou no, acho que no Slicer também. Então, ele tem bastante botões, assim, livres para poder ser mapeado. Isso é uma coisa que eu acho uma grande vantagem do Serato em comparação a outros softwares. Para não falar Tracto, né? Mas em comparação com vários outros, inclusive o Tracto. O mapeamento é muito... A assinatura mídia é muito fácil. Você só clica aqui... Eu não vou fazer agora, porque... Não, quer ver, por exemplo, se eu entrar aqui no Roll, né? Se eu clicar aqui e bater aqui, pronto, ele assinou. Esse botão aqui, quando eu quiser, nesse caso aqui eu não vou usar, né? Eu peguei um qualquer aqui. E se eu não quiser, eu dou Return aqui, ele voltou, já está limpo. Então, é muito prático, muito fácil de mapear. Eu usava o Dicer, né? Acho que todo mundo conhece que o Dicer é um controlador bem compacto, bem fácil de usar. Ele também, você pode assinar, você segura. Ele tem a função Kill, o verde é Roll e o laranjado é Loop. Mas se você usar aquele botão do meio, pressionar ele e apertar qualquer outro dos cinco botões aqui, você pode armazenar funções ali, entendeu? Por exemplo, soltar a sample, né? Ele é bem prático. Eu quero falar agora desse Expansions Packs, que são... Essa barra aqui em cima. O vídeo... Na verdade, o vídeo não é uma coisa que eu uso tanto, porque infelizmente a gente não tem muito... Muitos clubes, né? Que tem estrutura para a gente poder tocar vídeo. Mas é uma ferramenta que eu acho fantástica, porque você pode, inclusive, tocar... O Cerato aceita vários formatos de áudio, né? Então, inclusive, você pode usar... Tocar vídeo só usando o áudio. Mas se você quiser usar a imagem... No caso desse Mixer, nas controladoras também funciona assim. As controladoras que eu digo, por exemplo, essas SX, SZ, da parte, né? SB. Ele já vem assinado aqui para você fazer até a troca da imagem pelo crossfader. Então, por exemplo, eu vou ligar aqui. Sem querer eu peguei o do Hammer. Eu era muito fã. Não sou ainda, né? Ele não morreu. Se eu passar para cá... Cadê? Não está tocando. Por que eu não coloquei? Eu mixo ao mesmo tempo o som e a imagem. E esse corte da imagem, de uma imagem para a outra, eu ainda tenho vários tipos de fusões aqui que eu posso escolher. Então, ele vai... Ele pode fazer desse jeito ali, que ele vai mudando os quadrados, né? Enfim, tem vários, vários, vários. Ele é bem prático também, essa maneira de trabalhar com vídeo. Isso é muito útil. Eu tenho vários amigos assim que trabalham com festa de casamento, aniversário. É muito legal tocar vídeo. O cara tem uma estrutura já e leva o telão. O Serato é um dos softwares preferidos por essa galera que trabalha com vídeo nesse tipo de festa, pela praticidade dele, né? A outra ferramenta que eu quero mostrar aqui, que é uma diferença nessa versão. Essa versão 1.9.3, eles mudaram um pouco esse banco de sampler. Antes eram seis slots para cada banco. Você tem o banco A, B, C e D. E agora são... São... Oito slots em cada banco. E é super fácil de colocar. Você pode pegar, inclusive, aqui da sua própria pasta aqui, você pode pegar uma música inteira e arrastar, e eu consigo acionar a música. Ele ficou mais prático de mexer e ficou com visual melhor. Ficou mais intuitivo. E maior, né? Ele tem dois slots a mais em cada banco. Os efeitos... O software vem com um pacote básico de efeito, mas você pode adquirir quando você entra na parte de baixo aqui, mais cerato. Você pode vir aqui em Expansion Packs e Activations. Você entra lá e ativa os pacotes que você quiser. Se não me engano, quatro pacotes. E tem uma infinidade de efeitos. Se você quiser conhecer melhor sobre esses efeitos, pode entrar no site da Payon, ou da Cerato, e lá tem, sobre os efeitos, eles têm um SoundCloud com cada efeito. Uma música tocando e a aplicação de cada efeito. Então, é bem útil porque dá pra conhecer bem a maneira que cada efeito é trabalhado. O REC, no caso desse mixer aqui, ele já reconhece um REC aqui direto, porque tem uma placa da Cerato embutida, né? Mas se você usa um SL2, SL... não, SL2 não, o 3 pra frente, né? O 3 e 4. Você vem aqui no canal e escolhe aqui qual... o que você quer gravar, né? Por exemplo, se for gravar um set, coloca no mix aqui. O que você tocar aqui, ele vai gravar direto pelo software. Você dá o REC aqui. Quando terminar, colocou o nome, salva na pasta, você pode escolher também a pasta pra onde você quer mandar. Então, é super prático pra gravar sets. Essa ferramenta aqui é uma das coisas principais do Cerato. Pra eu escolher, sei lá... Eu escolhi o Cerato muito antes de existir essa ferramenta, mas hoje em dia eu acho que essa ferramenta é uma... uma ferramenta que faz as pessoas escolherem o Cerato, porque ela é fenomenal. Você pode... O flip nada mais é do que um automatizador de kill. Você pode fazer uma sequência de kill e ele vai seguir essas... e você grava e ele vai fazer a sequência que você salvou. Por exemplo, eu tenho... Eu vou pegar aqui uma capela do MC. Daqui eu já fiz um... um flip nela. Por exemplo, às vezes eu não quero tocar a capela inteira. Então, eu peguei aqui... Se eu não quiser, eu venho... Se eu quiser tocar ela inteira, ela tá desse jeito. Normal, jeito original. Se eu ligar o flip, ele vai fazer isso aqui, ó. Daqui ele já vai pular direto pro refrão, ó. Eu poderia... Isso nada mais é do que uma edição mesmo da música, né? Mas antigamente eu teria que pegar essa música, jogar num software, fazer esse recorte e salvar um outro arquivo. O que o flip me permite é ter várias versões da mesma música dentro do mesmo arquivo. Eu posso salvar vários flips. Aqui eu salvei em um só, coloquei o nome de short. Tipo, é uma versão curta, né? Mas aqui eu apliquei na capela, mas vamos supor, uma coisa que eu uso muito é música que é muito grande. E às vezes eu faço uma marcação de kill ali no primeiro refrão e faço outra no último. E aí eu pulo desse primeiro pro último. E aí depois do último refrão tem um break, por exemplo. Então, eu quero utilizar esse break, mas eu não quero deixar tocar toda a música até chegar o break. Então, eu faço um flip que ele vai entender que quando eu chego nesse refrão, eu vou pular pro último. Se eu estiver tocando numa festa que eu quero tocar mais rápido, fazer um set mais dinâmico assim, eu ligo o flip. Se eu quiser, se eu tiver com paciência pra tocar a música toda, eu deixo a versão original. Então, é uma função bem legal pro flip. Mas essa é uma função que você tem que fazer uma, vamos dizer, uma pré-edição, né? Você tem que preparar isso antes de tocar. Outra função, outra maneira de se utilizar o flip é ao vivo. Uma delas é fazendo o tone play, né? O tone play é aquele recurso de você pegar as notas de uma música e tocar a melodia de uma música, de uma outra música. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui... Quem esteve aqui no workshop da Pioneer, eu fiz um showcase e eu usei esse tone play. Essa música aqui, de Justin Timberlake, ela chega nessa parte e tem só esse sintetizador limpo. Então, eu consegui marcar os pontos de cue em cada nota. Então, é como se eu tivesse aqui um piano, né? Um sintetizador com essas notas. E eu posso tocar algumas músicas usando essas notas. O flip entra nessa parte da automação. Em vez de eu fazer, ficar tocando aqui várias vezes, eu coloco o flip para gravar, toco uma vez e coloco o flip para acionar. Então, se eu só tocar aqui... Eu teria que ficar tocando para eu poder fazer a passagem para outra música. Eu posso ligar o flip por aqui. Ele está ligado. A partir do momento que eu bater em qualquer cue, ele vai começar a gravar a sequência. Quando eu bater de novo aqui, na tecla que está piscando, ele já toca a sequência que eu acabei de fazer. Então, ele está pronto para gravar. Eu posso... Na hora que eu bater aqui, ele vai parar de piscar. Eu posso fazer... Eu não salvei esse flip. Porque é legal de fazer ao vivo. Você faz uma vez e coloca para tocar. Ele fica ali em loop e você entra para o outro. Mas eu poderia salvar, mas ia ficar muito sem graça. Porque aí as pessoas não iam entender que eu estava fazendo aquilo. Podia ser uma versão da música. O legal é que as pessoas que estejam assistindo entendam que você que está fazendo aquilo. Então, é um jeito que eu acho legal de usar o flip. E aí, depois, se eu não quiser mais... Eu coloquei aqui para gravar. Aí eu faço uma sequência qualquer. Quando eu coloco para tocar, ele vai ficar fazendo essa sequência que eu acabei de fazer. Se eu quiser sair disso, eu seguro o shift, bato aqui e ele vai... Ele só larga, né? Ele solta esse flip e vai embora. Então, o flip eu acho uma ferramenta bem legal. O que eu quero mostrar aqui mais... A gente já está meio com o tempo estourado, mas eu quero mostrar mais uma coisa que é muito interessante, que é da versão nova. Dessa versão 1.9.3. Que é o link entre o live, o Ableton Live e o Serato DJ. Isso daqui eu acho fantástico. É uma ferramenta que abre um leque enorme de possibilidades. Ela é bem... Uma ferramenta bem recente. Eu acho que eles ainda vão melhorar bastante coisas nela, mas ela já é uma ferramenta bem útil. A primeira coisa que eu tenho que fazer... Bom, você tem que ter uma versão do Ableton Live. Acho que a partir da... Não é exatamente a mais recente, não. Mas... Deixa eu ver qual que é essa versão aqui que eu tenho. Essa é a 9.6.2. Eu acho que a partir da 9.6 ou antes até 9.3, não me lembro. Mas o que você vai ver nela é isso aqui. Você tem que vir... Você tem que vir aqui em preferências. E aí vai em áudio. Tem duas maneiras de usar. Aqui eu já coloquei no áudio output. Eu coloquei para usar o próprio mixer. Está vendo? O DJM S9. Então a saída do som do Ableton vai sair no canal 1 aqui do mixer. Eu poderia colocar a saída normal e ligar um cabo P2RCA e ligar, vamos supor, no auxiliar. Ou... Dependendo do que você estiver com um mixer de quatro canais, liga em um canal ali. É... E aí você... O que ele te permite é fazer uma mistura de live. Espera... Posso, por exemplo, eu gravar um vocal e jogar pelo menos dentro do live? Pode. É, na verdade ele não vai... Ele está me perguntando se pode gravar um vocal e jogar direto para o live. Ele não vai direto. Você vai ter que salvar ali no Cerato e jogar para lá. Eu não sei se tem algum jeito de talvez gravar direto no live. Não vai passar pelo Cerato. Mas você vai gravar direto no live e aí você pode usar simultaneamente com o Cerato. Com a placa de áudio também. É, com a placa de áudio talvez seja possível. É... Eu montei um projeto aqui bem simples só para dar um exemplo. Então eu posso dar... Ah, tá. Eu primeiro agora eu vou sincar. Eu venho aqui no Ableton. Eu tenho que estar usando o... O sync. O sync tem que estar habilitado. Aqui, ó. Sync ou simp. É... Simple sync. Snap to the bit grid. Porque esse snap to the bit grid ele te ajuda quando você solta errado e você bate de novo. Ele ajusta a grade. Isso já está acionado. Eu venho aqui em link. Esse botão de sync vai se transformar em link. Então quando eu bato aqui... Está vendo? Não tem mais... Não é mais sync esse botão. É link. E agora eu vou... Eu vou pegar aqui uma capela. Por exemplo... Vou pegar essa capela aqui que eu já tinha testado ela ontem. Ela está... Essa capela tem 125 BPM. Ela está em 123, 124. Porque o pitch está para menos ali. Não preciso nem mexer no pitch. Eu vou abrir o Ableton aqui. Opa. Vou puxar ele para cá. Só para a gente poder ver os dois ao mesmo tempo. Aqui eu não preciso de nada. Eu vou descarregar essa música aqui. Que esse canal não tem nada. Esse canal vai ficar... Para o projeto aqui do Ableton. Aqui eu coloquei vários loops de elementos de música. De batido, de hi-hat, de bumbo. E aí eu vou acionando cada um. O que eu posso... Como ele está linkado... Aliás, eu tenho que clicar nesse link aqui do Ableton também. Nesse botão link. O projeto está em 120. Eu vou colocar em 128. Por exemplo. Na hora que eu chegar aqui... E apertar link. Ele já manda... Ele obedece o BPM que está no Ableton. Ele já se encor... A música que está aberta no Cerato... Com a música que está no Ableton. Então, por exemplo. Eu posso fazer... Vou colocar aqui um eco. Aqui eu coloquei... Aqui está o início da música. E aqui eu coloquei um ponto de mute. Só para eu não ter que ficar fazendo corte aqui. Eu vou no ponto que eu quero. E volto no mute. Aqui está o início da música. Estou acionando... Estou acionando várias... Estou acionando pelo Master aqui do Ableton. As camadas de loops que eu preparei. Estou acionando pelo Master aqui do Ableton. uma rotina bem simples, mas a minha intenção aqui é só mostrar como funciona essa ferramenta, como a gente pode linkar o Ableton com o Serato. Como eu disse, é uma ferramenta nova, tem várias explorações dela, porque vai abrir um leque muito grande de possibilidades, porque o Serato já tem muitos recursos, o Ableton tem uma infinidade de recursos também, e você está juntando duas ferramentas, trabalhando juntas. O que eu tinha para falar basicamente do Serato é isso.